Nosso poder de fogo ganhou um novo aliado na eficiência operacional. Na última quinta-feira foram inaugurados os novos alvos pop-ups e a linha de alvo móvel do polígono de tiro Tenente de Lacerda, no campo de instrução Barão de São Borja, o SAICAM. Esse sistema de alvos estáticos e móveis foi desenvolvido pela AEL, uma empresa brasileira de tecnologia em defesa. Esta é uma importante aquisição para a operacionalidade das tropas do Comando Militar do Sul, com o diferencial de melhor capacitar as tropas com armamento embarcado. Dentro do projeto de modernização do polígono de tiro, essa primeira linha de alvo móvel foi revitalizada. Hoje está sendo reinaugurado a linha de alvos móveis 1, com um carrinho e uma unidade móvel em cima. Então esse carrinho recebe um sinal via rádio, do lado da nossa unidade de controle, daí ocorre a movimentação, tanto para o movimento horizontal dele quanto para o movimento vertical. A unidade de controle fica posicionada na torre de observação e é operada por uma equipe de instrutores treinados pela AEL. Por meio de um software, eles acionam a elevação e movimentação dos alvos. O controle é realizado por um militar, onde ele opera remotamente as unidades, as unidades de solo. Essas unidades de solo podem ser colocadas em diversos locais, sendo que são georreferenciadas, elas têm GPS para obter a localização e a operação é totalmente à distância, com uma capacidade de até 3 mil metros a realização desses comandos. A engenharia também entrou em ação. O batalhão de engenharia, com seu pelotão de construção, então ele proporcionou a construção da infraestrutura e a revitalização da primeira linha de alvos. Então antigamente tinha apenas uma linha, nós finalizamos a construção da primeira linha e nós estamos construindo do zero a segunda linha. Na inauguração, estiveram presentes os generais comandantes da 3ª Divisão de Exército, da Artilharia Divisionária da 3ª Divisão de Exército e da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, além de representantes da AEL e da Universidade Federal de Santa Maria. Um estande de tiro dessa natureza, ele põe na mão das tropas blindadas, embarcadas, esta capacidade de treinamento superior, eu diria até no estado da arte. Esse é o nosso exército somando capacidades, proporcionando às nossas tropas blindadas e mecanizadas melhores condições de cumprir a missão de defender a pátria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto